Prêmio José Reis, uma homenagem ao cientista e jornalista que mais trabalhou pela divulgação científica no Brasil e a todos aqueles que contribuem para a formação da cultura científica brasileira. Você pesquisador e escritor, acesse www.cnpq.br e inscreva-se até 15 de abril. CNPq, 65 anos promovendo a geração de novas ideias e a transformação de sonhos em realidade. Legenda Adriana Zanotto